Gaal não tinha certeza se o sol brilhava e nem, para dizer a verdade, se era dia ou noite. Teve vergonha de perguntar. O planeta inteiro parecia viver sob metal. A refeição que tinha acabado de consumir havia sido rotulada como almoço. Mas havia muitos planetas que viviam uma escala de tempo padrão que não levava em conta a alternância, talvez inconveniente, entre o dia e a noite. Claro, nós estamos totalmente fechados aqui. Neste livro que eu mencionei no vídeo passado, As Cavernas de Aço, os humanos estão tão acostumados a viver nas cidades cobertas, por causa disso o título do livro, Caverna de Aço, estão tão acostumados a viver ali, que eles não conseguiriam, o ser humano não conseguiria ficar no espaço aberto, tipo ver o céu, isso daria uma angústia muito grande, um senso de amplitude muito grande, um senso de desproteção ou de perigo muito grande. De sorte que tem um momento qualquer aí, num dos outros livros, que eles têm que treinar, tipo, cinco minutinhos um dia, dez minutinhos o outro, para poder conseguir ficar fora, né? Eu sei que eu estou fazendo outra digressão sobre As Cavernas de Aço, mas aí a gente vê outra genialidade, que é o nome do livro, né? Assim como Os Homens das Cavernas, só que agora numa tecnologia extremamente avançada, nós temos lá os seres humanos escondidos dentro desses planetas. Agora imagine, parece que a minha digressão é tão longe assim, mas não é tanto, imagine o sentimento de quem mora em Trentor, um burocrata qualquer, né? Se você não sai e visita outros planetas, né? Ora, você vive a vida inteira protegido, o clima é protegido, né? O mundo inteiro é ar-condicionado. Você não está no aberto de qualquer coisa, sei lá, uma coisa do céu cai e te mata, sei lá o que pode acontecer. O nosso Gaal, ele está tendo o efeito contrário, né? Ele vive num planeta não tão cosmopolita assim, né? Então, ele está fazendo a adaptação inversa que eu mencionei para você. Então, imagine, em alguns planetas você nem tem essa, como é que se diz, a rotina não é adaptada ao dia e à noite, né? Não é essa adaptação. E aqui nós temos um evento, uma referência de algo histórico extremamente importante, né? Ora, até a invenção da energia elétrica, o homem era muito mais ligado com o tempo, né? Com o amanhecer, com o pôr do sol. Então, vamos supor, eu sou lá um camponês da Idade Média. Ora, no inverno eu acordava quando amanhecia e eu iria dormir. Quando começava a escurecer, não tinha muita coisa para eu fazer. Claro, eu podia fazer alguma coisa em casa, cozinhar ali, arrumar um teto ali, sei lá, uma parte de dentro, alguma coisa. Mas não era muita. Então, o inverno eu trabalharia menos, né? No verão, em que o dia amanhece mais cedo e o sol se põe mais tarde, eu vou trabalhar mais. Então, isso ditava o rumo e os costumes de quanto eu iria trabalhar. E, é claro, ditava um sossego na vida. Você compreende que hoje em dia, por exemplo, nós, sem precisarmos morar numa caverna de aço, nós já não temos, né? Eu, por exemplo, eu trabalho frequentemente até as 10 horas da noite e posso tranquilamente acordar às 5 horas da manhã, né? Então, eu tenho como forçar a natureza do dia para produzir mais e mais e mais e mais. Aqui nós temos isso elevado ao próximo passo. Eu não preciso fazer período de dormir, sei lá, 24, não precisa separar as coisas em 24 horas, né? E a gente nem está levando em conta também o fato de que em um outro planeta o dia vai durar mais ou menos, né? Eu posso, de modo muito produtivo, falar, olha, as pessoas trabalham, sei lá, 8 horas, descansam 5, trabalham mais 8, descansam 5, esse tipo de coisa, né? Mas havia muitos planetas que viviam uma escala de tempo padrão, que não levava em conta a alternância talvez inconveniente entre dia e noite. Durante todo o ano, um período, nem chamariam de dia, demoraria tanto, um período de descanso demoraria tanto. A taxa de rotação planetária diferia e ele não sabia como era em Trenter. No começo, acompanhou ansioso as placas que levavam ao salão solar e descobriu que era apenas uma câmara para as pessoas se banharem em radiação artificial. Ficou ali um instante e depois voltou ao saguão principal de Luxor. — Onde é que eu posso comprar um bilhete para uma excursão planetária? — perguntou ao recepcionista. — Aqui mesmo. E quando ela começa? — O senhor acabou de perdê-la. Teremos outra manhã. Compre um bilhete agora e reservaremos um lugar para o senhor. — Ah, amanhã seria tarde demais. Amanhã ele teria de estar na universidade. — Não haveria uma torre de observação ou coisa parecida? — perguntou. — Quero dizer, a céu aberto. — Claro, se o senhor quiser, posso lhe vender um bilhete para isso. É melhor eu verificar se está chovendo. Ele fechou um contato perto do cotovelo e leu as letras que correram por uma tela translúcida. Gaal leu junto com ele. — Está fazendo um tempo ótimo — disse o recepcionista. — Pensando bem, acho mesmo que estamos na estação seca agora. — E acrescentou a título de conversação. — Eu mesmo não ligo muito para o lado de fora. Os caras nem sabem que época do ano. — A última vez em que estive lá foi há três anos. — Sabe? Você vê uma vez e pronto. Não há mais nada o que ver. Está aqui o seu bilhete. — Elevador especial nos fundos, onde está escrito para a torre. É só entrar nele. — O elevador era daquele tipo novo que funcionava movido por repulsão gravitacional. Então ele invertia a força da gravidade de alguma forma. Repulsão gravitacional. Gaal entrou e outros o seguiram. O ascensorista fechou um contato. Por um momento, Gaal se sentiu suspenso no espaço. Quando a gravidade passou para zero e então voltou a ter um pouco de peso quando o elevador acelerou para cima. A desaceleração veio em seguida e seus pés deixaram o chão. Soltou um grito sem querer. O ascensorista gritou. — Enfie os pés embaixo do corrimão. Não leu a placa? Era o que os outros haviam feito. Eles sorriram enquanto o rapaz tentou loucamente e em vão descer a parede. Os sapatos das pessoas estavam presos no cromo dos corrimãos que se estendia pelo chão paralelamente a intervalos de 60 centímetros. Ele havia anotado os corrimãos ao entrar, mas os ignorara. Novamente, nós não sabemos toda a mecânica da coisa ali, mas nós sabemos que conforme a gravidade é invertida, você é suspenso no ar. Então, o narrador apresenta como se fosse uma coisa mais normal do mundo corrimão no chão. Porque para o narrador é a coisa mais normal do mundo. Então, você coloca o teu pé ali e você não sai voando como o Gaal agora que está passando vergonha em frente a todo mundo. Então, alguém estendeu uma mão e o puxou para baixo. Ele soltou um obrigado sem fôlego quando o elevador parou. Saiu em um terraço aberto, banhado numa luz brilhante e branca que lhe doeu os olhos. O homem que o ajudara estava imediatamente atrás dele e disse gentilmente, Aqui não falta lugar. Gaal fechou a boca, estava de queixo caído, e disse, É, é o que parece mesmo. Ele começou a ir automaticamente na direção das cadeiras, mas parou. Se o senhor não se importa, disse, vou um instante até a murada. Eu quero olhar um pouquinho. O homem fez um gesto bem-humorado para que ele fosse, e Gaal se inclinou sobre a murada na altura dos ombros, fartando-se com o panorama. Ele não conseguia ver o chão. Estava perdido nas complexidades cada vez maiores de estruturas feitas pelo homem. Não conseguia ver outro horizonte que não o de metal contra o céu, estendendo-se até um tom quase uniforme de cinza, e sabia que estava tudo muito acima da superfície do planeta. Quase não havia movimento para ver. Alguns veículos de lazer podiam ser vistos navegando contra o céu, mas todo o tráfico pesado de bilhões de homens seguia, ele sabia, sob a pele metálica do mundo.